Vita, Jair Bolsonaro disse, quem decide o meu futuro são vocês, quem decide pra onde vão as forças armadas são vocês, quem decide o destino do Congresso Nacional são vocês. Enfim, ele fez alguns complementos e aí finalizou dizendo, por qual razão, por que chegamos a esse ponto? Sua análise, Fernão. O Bolsonaro, essa maneira dele de se expressar, passa imediatamente, ele é verdadeiro, tudo que ele fala é verdadeiro, transparente, despido de recursos, de retórica ou de efeitos. Mas se você puser lado a lado os discursos dele e os do Lula, que é aquela mentirada, é a diferença que explica por que ele se tornou o presidente do Brasil e com esse grau de apoio e de mobilização da opinião pública. Que enxerga isso imediatamente nas atitudes dele. Tudo que ele disse é verdade, embora ele sempre tenha esse problema de imprecisão nas definições, que explicam por que uma parte do eleitorado, que é, na verdade, arrogante, incapaz de descer do seu tamanco e procurar a essência da coisa, e fazer a comparação entre as duas essências que estão em jogo no Brasil, é isso que afasta esse pessoal. Mas isso é uma coisa muito menor do que a qualidade que o povo, a massa, enxerga nessa atitude dele, que é quase ingênua de tão transparente, né? E é essa... Enfim, o discurso dele foi dúbio como tinha que ser dentro da condição que se apresenta. Você não pode ter decisões ou atitudes precipitadas, porque o que está em jogo é grande demais, né? E é isso, foi um discurso, um puríssimo, um legítimo Bolsonaro.